Pra molecada do Interclasse É o hit do verão pro Interclasse, vem assim Faço gol e lanço a dança, as mina logo se assanha Elas gostam de mim, elas gostam de mim Todo ano é assim, o Interclasse é nosso de novo Eu faço gol, dou show no Interclasse Cabuloso, ela olhou, virou e falou Faz mais um de novo, eu faço gol, dou show no Interclasse Cabuloso, ela olhou, virou e falou Faz mais um de novo, depois do jogo, ano só daquele jeito Eu faço gol e pego a mina do terceiro Se campeão aí eu já não me aguento Sou muito mesmo, eu pego mesmo Eu faço gol todas as meninas do terceiro Os caras bravam o dedo, quebram meu joelho As mina falam, não faz isso como eu tenho Eu digo pro mesmo, só liso mesmo Eu faço gol, dou show no Interclasse Cabuloso, ela olhou Virou e falou, faz mais um de novo, eu faço gol, dou show no Interclasse Cabuloso, ela olhou, virou e falou, faz mais um de novo Se tem penulti na escola, a torcida grita, a torcida grita o quê? Vai perder, vai perder, vai perder, vai perder Vai perder pra nossa sala, não tem jeito, professor nunca soube jogar bola Professor nunca soube jogar bola, então respeita a minha escola Respeita a minha escola, mas na hora da nota não vai querer humilhar não, hein? Eu faço gol, dou show no Interclasse E ela olhou, virou e falou, faz mais um de novo E aí 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 E aí